Primeira é uma palavra que acompanha a trajetória da senadora Simone Tebet. Ela é a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Primeira do MDB a liderar a bancada do partido. Primeira a enfrentar o senador Renan Calheiros na disputa à presidência da Casa. Antes de chegar ao Salão Azul, Simone foi deputada estadual em Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas e vice-governadora. Mestre em Direito, também advogada e professora. Ela é filha do senador e ex-presidente do Congresso, Hans Tebet, morto em 2006. Mas já chegou ao Senado fazendo a própria história. Há dois anos está na lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Nesta entrevista ela manifesta impressões sobre as necessidades que o país enfrenta para a retomada do crescimento econômico e também sobre a vida pessoal. Senadora, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete com essa agenda corrida que eu sei que a senhora tem. O prazer é meu. É sempre bom conversar com a população de todo o Brasil através da imprensa nesse momento em que a sociedade está realmente mais participativa, entendendo que política faz parte da vida e é tão essencial a vida da população brasileira. Eu tenho um monte de assunto factual para falar com a senhora, mas eu não tenho como começar essa entrevista sem abordar esse perfil que eu acabei de narrar, porque é uma trajetória política que já incomodou muita gente. Você comentou primeiro, achei que você fosse falar assim, a primeira mulher prefeita da cidade em que nasceu, que foi Três Lagoas, o que não é nenhum mérito ao meu ver e não é algo que me deixa feliz. Ao contrário, é muito triste ver que a minha cidade mesmo tem 100 anos e eu fui a primeira mulher a presidir, a primeira vice-governadora do meu estado. O quanto ainda nós temos que avançar em política de igualdade e o quanto a mulher é necessária na política e o quanto ela faz falta na política brasileira. É, agora eu vou insistir na trajetória com certeza. Até porque, por exemplo, a senhora chega aqui no Congresso, como eu citei, já com dois anos seguidos, na lista dos 100 parlamentares mais influentes. Uma pessoa eu tenho certeza que a senhora incomodou muito, eu acho que já incomodou muita gente, mas uma eu tenho certeza que é o senador Renan Calheiros. Como é a sua relação com ele hoje? Eu acho que é de relação de colega. Eu acho que foi um embate duro, foi um embate em que ele não soube entender que o momento, era um momento de se renovar na política e ele acabou levando para o lado pessoal. Então, infelizmente, eu fico que isso deixa marcas. Foi infeliz a resposta, que não foi uma resposta institucional. Ele poderia muito bem ir para o embate político e ideológico comigo. Ele optou por ir para o embate pessoal com agressões que não é compatível nem com a experiência de vida dele. Mas, enfim, é relação de civilidade, afinal somos colegas aqui. E sempre que tivermos projetos em comum, importantes para o Brasil, nós estaremos juntos. Mas não tem mais como manter uma relação além disso, depois de tudo que aconteceu. Você falou de incômodo e como que se a gente acabou chegando em dois anos nesse patamar de poder ter um papel participativo na vida do Senado, eu acho que eu devo isso muito à minha formação profissional. Eu me debruço, eu me esforço, eu trabalho quantas horas forem necessárias para entender aquilo que estou fazendo. Então, eu acho que eu venho um pouquinho, Rosinha, aqui como técnica. Eu me enxergo muito como técnica, como muitos técnicos que estão aqui. Eles nos auxiliam e a gente procura fazer um bom trabalho com a ajuda deles. E a senhora ouve muito, né? É uma característica sua isso, né, senadora? Você sabe que o primeiro ano eu entrei mudo e saí calada. Eu falei assim, eu me propus a isso, que é difícil para um político, né? Eu falei, eu vou tentar entender o funcionamento da casa com essa nova legislatura, porque eu conheci a casa da época do meu pai. E foi isso que eu fiz. E aprendendo como é que hoje, como é que se tramitava os processos nas comissões, como é que era o perfil dos colegas dos senadores, até porque tem essa coisa assim da discriminação em função do fato de ser mulher. Ah, chegou aqui por quê, né? Como se nós fôssemos diferente na entrada da vida pública em relação ao homem. Sempre digo que a mulher, na política e na vida profissional, ela tem que ser melhor que o homem para ser considerada igual. O que é lamentável. Então, acho que esse primeiro ano foi um laboratório, e através desse primeiro ano eu entendi realmente a casa. E a partir daí as coisas aconteceram. É, e a senhora no MDB, na bancada, a senhora tem crescido muito dentro do partido, de uma forma geral. Não só na bancada, no Congresso, mas no partido. O seu nome, inclusive, tem sido cotado para assumir a presidência, da sigla. É uma missão que a senhora quer, assim, te apetece? Não, isso me deixa honrada. Eu acho que é porque, de repente, eles me viram como alguém que teve a capacidade de romper paradigmas dentro do partido. Quando eu fui para a disputa contra o ex-presidente Renan Calheiros, eu não fui só contra a figura do ex-presidente, mas eu fui no sentido de entender que o MDB precisava fazer o meia-culpa, ter a humildade de reconhecer que errou, que esteve ao lado de governos, seja eles quais foram, só por fisiologismo, por tomar lá da cá, por ministérios, política que é considerada a velha política, ou no sentido da política errada. E quando eu enfrentei o ex-presidente Renan Calheiros, foi para dizer o seguinte, o MDB tem quadros novos, quer mudar, tem a humildade de reconhecer que precisa fazer diferente. E por ter iniciado esse processo, outros colegas que se somam comigo, que pensam igual, que a maioria, inclusive dos quadros do MDB, a maioria dos filiados que estão lá, nos menores municípios brasileiros, querem um MDB diferente. Eles agora vêm com essa perspectiva. Precisamos de um novo presidente nacional, mas alguém que realmente represente o novo. Eu me sinto honrada por ser um nome apontado, mas acho que não é essa a minha missão. Acho que a minha missão é estar no Senado, estar ao lado desse novo, ou dessa nova presidente nacional do MDB, conduzindo o partido para algo que é fundamental. Daqui a pouco posso estar enganada. E daqui muito em breve, o MDB vai ser chamado novamente para fazer parte da história. Quando as democracias no mundo se enfraquecem, quando é necessário um grande partido de centro para chamar a razão. Acho que nós estamos passando por um momento de grande intolerância, de grande radicalização. É a extrema direita com a extrema esquerda. Vai chegar uma hora que vamos precisar de um centro democrático. E aí a importância de um grande partido. E eu pergunto a quem está nos assistindo, qual é hoje o partido de centro capaz de unir todas essas ideias em torno de um mesmo ideal que é a justiça social, que é um país desenvolvido gerando emprego e renda? Seria o MDB. Então nós temos que nos reinventar, voltar às nossas origens de Ulisses Guimarães para termos um partido que efetivamente possa, no momento certo, se necessário, chamar todas as forças e posições ideológicas que se somam ao centro, centro-direita, centro-esquerda, numa ampla coalizão a favor do país. E a senhora nunca foi de outro partido. MDB, MDB, MDB. Assim como seu pai também. MDB ali direto. Nunca pensou nisso aí? Nunca pensei em sair. Eu nasci dentro da política. Quando eu tinha cinco anos de idade, meu pai foi prefeito da cidade em que eu nasci. E a cada quatro anos ele foi galgando o seu espaço. Então eu com nove anos, meu pai era deputado estadual, depois vice-governador, governador por um período, superintendente da SUDEC, senador, ministro de Estado, e faleceu no mandato de senador. E sempre acompanhei a trajetória do meu pai nos bastidores. Nunca pensei em entrar para a política, é uma coisa interessante. Sempre fui muito tímida. Nunca fui oradora de turma. Eu sempre muitíssimo estudiosa, muito esforçada, mais do que inteligente. Eu sou esforçada. Eu tenho uma inteligência mediana, mas o meu esforço faz com que a perseverança, eu acho que é um atributo que eu tenho. Vou aproveitar que a senhora falou do senador Hamstebis, do seu pai, para saber se havia uma preocupação sua e se foi muito difícil se impor aqui no Congresso. Como assim? A senadora Simone Tebbit, a pessoa tem luz própria, tem as próprias pessoas, e não como a filha de Hamstebis, porque a gente está falando de um político que teve uma trajetória imensa e que era muito respeitada dentro do Congresso Nacional, foi presidente do Congresso. Foi muito difícil existir essa preocupação sua de dizer assim, peraí, vocês vão me ver aqui como uma pessoa que não está aqui porque é a filha de fulano. Não, eu acho que não, porque eu passei por essa experiência nos outros mandatos que tive e consegui, aos poucos, quebrar esse paradigma. Então, quando eu cheguei aqui, eu disse, se eu conseguir, lá na prefeitura de Três Lagoas, onde eu fui prefeita, quando fui deputada, quando fui vice-governadora, eu vou conseguir também quebrar esse paradigma. Mas eu acho que é importante abrir um parênteses, que eu tenho consciência que a minha primeira, meu primeiro mandato, eu devo ao fato de ter sido filha dele. Quer dizer, eu me elegi deputada estadual, foi meu primeiro mandato eletivo, e é óbvio que as pessoas falaram, vou votar porque é filha de Rames, ou é porque o senador, na época, pediu. Então, eu entrei, realmente, na política como a filha de um homem público. E, a partir daí, eu acho que fui ocupando o meu espaço. Meu pai morreu ainda muito cedo, eu tinha começado a minha vida pública. Então, eu tive que andar com as minhas próprias pernas. Meu pai morreu, eu estava no segundo ano do meu primeiro mandato de prefeita. E aí, claro que, a partir dali, as pessoas começaram a ver, olha, não é isso pelo fato de ser filha, eu fui considerada, na época, a melhor prefeita da cidade, porque foi a prefeita que mais fez escolas e creches, que mais fez clínicas de saúde, que mais asfaltou, que mais gerou, levou indústrias, que mais gerou emprego para a população, que mais fez serviços de drenagem, áreas de lazer. Então, a gente teve esse referencial do trabalho para tirar esse estigma de filha. Mas eu tenho orgulho muito grande de toda vez que as pessoas falam ah, você é a filha. Isso eu não vejo, no meu caso, como pejorativo, porque eu vejo como uma forma carinhosa e saudosa de fazer uma referência ao meu pai. A senhora falou sobre a questão da sua gestão no município de Três Lagoas. Tem um momento ali, incômodo da sua trajetória, que é um processo que ainda está correndo, que é uma acusação de irregularidade, na época que a senhora era prefeita. Como é que está isso hoje, senadora? Nós já ganhamos em segunda instância, não sei se já foi publicado, mas recentemente eu não perdi em nenhuma instância, quer dizer, eu nunca fui condenada. Isso foi excesso de zelo em licitação. E por conta disso, o Ministério Público entendeu que eu não podia cobrar, por exemplo, 300 reais numa carta de um edital. Eu estava sendo muito rigorosa no sentido de exigir visita técnica na obra. Então, por excesso de zelo em licitação, o Ministério Público entendeu que havia irregularidade. Em nenhum momento apontando que havia superfaturamento, o próprio Ministério Público nunca disse isso, que haveria, o próprio juiz, improbidade administrativa. Era irregularidade que caberia uma multa se eu fosse condenada. Então, assim, com muita tranquilidade, acho que isso faz parte do processo. O que a gente tem que combater é o abuso das autoridades, é o abuso da fiscalização, é o abuso dessa sanha de querer criminalizar a política. Essa coisa, muitas vezes, que é uma minoria, é importante dizer, é a minoria da minoria, do Ministério Público ou do Judiciário, que muitas vezes não entendem o processo político, essa sim, nesse caso, é preciso punição. Mas, no caso ali, foi um processo normal, tanto a iniciativa do Ministério Público, que eu não condeno, quanto a nossa conduta. Tanto a verdade que a Justiça já nos absolveu. Só falta última instância agora, né, em relação a isso. É, não, ela não foi arquivada, mas ela já foi em todos os recursos, agora cabe uma interpretação, algum detalhe, mas não cabe mais condenação no processo. A senhora falou de abuso de autoridade, é um tema que, inclusive, eu quero abordar com a senhora, mas é no próximo bloco, daqui a pouquinho, eu volto já. Estamos de volta, hoje eu converso com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ela que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senadora, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre a questão de abuso de autoridade, e a senhora assinou um documento pedindo o veto total do projeto da questão do abuso de autoridade. Por quê? Eu me lembro de 2017, dessa discussão aqui no Senado, e quando eu vi o projeto do senador Requião, com toda a boa intenção que eu sei que o senador tinha, eu vi que o projeto, ele estava realmente muito abstrato. Ele era quase um Frankenstein, ele era tão amplo que praticamente impediria ou impede um promotor, um agente da polícia, seja da polícia federal, um agente da polícia comum do Estado, ou mesmo um magistrado, de exercer o seu ofício, a sua atribuição, a sua responsabilidade, o seu dever, dentro da legislação, com isenção. Aquilo me pareceu algo como uma forma não de combate o abuso de poder, o abuso de autoridade, o desvio de finalidade, o excesso de poder, mas me pareceu um projeto que queria restringir o direito e o dever que o agente público, o agente policial, o Ministério Público ou o Judiciário, tem de zelar pela Justiça. Então, por isso, eu votei contra, em 2017, o projeto de abuso de autoridade e assinei agora um manifesto, pedindo o veto total desse projeto. Mas tenho toda a tranquilidade de dizer que acho que abuso de autoridade deve ser combatido, desde que haja o abuso e que a legislação não crie empecilhos para o papel, para o trabalho da Justiça como um todo. Da forma que ele está, a senhora considera um risco? Não é só um risco, não é uma coisa temerária só, não. Da forma como ele está, ele realmente pode inviabilizar a autonomia, a liberdade da magistratura do Ministério Público e pode, sim, ser uma restrição, por exemplo, ao combate à corrupção, uma restrição às operações como a Lava Jato ou outras tantas que correm pelo país afora. A senhora conseguiu uma coisa que é muito curiosa aqui. Para quem está dentro desse congresso, eu também estou aqui há 20 anos. No plenário, a gente sabe aquele furdunço que é. E, assim, quando a senhora começa a falar é uma coisa difícil de ocorrer ali, as pessoas param, silenciam e prestam atenção. Minha questão agora não é política, não. É pessoal. Eu quero saber o seguinte. Se em casa, marido, duas filhas, também assim. Simone falou, a casa parou. Acho que não. Eu acho que aqui eu devo pôr medo, né? Devo ser muito sisuda, muito brava para as pessoas pararem para ouvir. Não. Bom, eu tenho um relacionamento, assim, muito tranquilo com o meu marido, mais por conta dele do que por mim, né? Pelo temperamento dele, não pelo meu. Ele é muito tranquilo. Só que ele tem certas questões que ele não abre mão. Então, com tantos anos de convivência, sete anos de namoro, mais de 20 de casado, portanto, quase 30 anos de convivência, eu já sei o meu limite e ele também sabe o dele. Então, assim, quando tem certas questões que ele sempre dá a última palavra, tem outras questões, principalmente relacionadas da educação das filhas, como um todo, eu costumo dar a última palavra. Mas, portanto, há uma democracia ali muito bem trabalhada. Hoje, acho que é o contrário. Cada vez mando menos no marido, nas filhas e em casa. Mas o poder aqui dentro do Congresso está grande. Ainda nessa questão pessoal, eu tenho até uma dúvida. Porque como é que a senhora consegue administrar? Porque é isso. Um relacionamento de quase 30 anos, duas filhas, um mandato para administrar aqui dentro, para uma presidência de CCJ. E, assim, continua maravilhosa, linda, está mais gérrima. Dá a receita porque está difícil. Bom, não sei. Não, mais gérrima não. É porque as pessoas me veem pela televisão. A televisão tem o rosto muito cheio. E a televisão engorda de 4 a 5 quilos. Então, as pessoas me olham e falam, ah, você emagreceu. Não, não emagreci nenhuma grama. É a televisão que, às vezes, engorda e engorda mesmo. Em relação a esse calendário, vamos dizer assim, de continuar assim, eu acho que a gente tem que primeiro estabelecer prioridades na vida. Eu sempre fui, como disse, muito determinada. E nunca tive vida social por conta disso. Eu sempre privilegiei a minha vida em família. Então, eu nunca fui, desde as minhas filhas pequenas, desde que elas nasceram, eu parei de casamentos e de festas que não sejam de família ou de amigos, que não sejam realmente do núcleo mais fechado, porque eu tinha que estar com as minhas filhas no período de descanso delas, de lazer e meu. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Não consigo fazer atividade física, faço no final de semana com uma questão de saúde, tenho que fazer musculação para o problema de joelho. Então, é questão de estabelecer prioridades para dar conta do tempo. Eu não sou diferente de nenhuma mulher. Nós temos dupla, tripla, jornada, aliás, sou, sou privilegiada. Eu tenho um carro próprio, então, eu venho com ar-condicionado trabalhar enquanto muitas mulheres pegam duas, três condições por dia. Eu trabalho no ar-condicionado enquanto muitas mulheres trabalham no chão das fábricas e tem a mesma atividade. Chego em casa, tem que lavar a louça, elas têm que cuidar do marido, dos filhos, então, elas têm todo um problema que a gente é mais privilegiado. Eu acho que é o fato de ser mulher. Nós, mulheres, somos diferentes. Nós conseguimos fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós estamos aí para os desafios, porque desde muito cedo tudo foi mais difícil para as mulheres. Nós somos discriminadas, nós temos uma grande mancha que é a violência contra a mulher que nos assusta e que não dá trégua. E sempre há uma sociedade que acha que, além do trabalho profissional, quando nós trabalhamos fora, nós é que somos responsáveis pela criação dos filhos e pelas atividades domésticas também. Senadora, esse seu poder administrativo de tempo, inclusive, está fazendo toda a diferença na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente sabe que são centenas de projetos ali. A senhora já assume sempre com uma margem gigante ali de coisa que está atrasada. Ou seja, já chega com tudo atrasado. Nesse período que a senhora está lá, o que é que já deu para fazer? Porque vocês votaram muita coisa. Os olhos estavam voltados lá para a Câmara, mas a CCJ estava avançando. Ah, nós já votamos muita coisa. Isso eu devo muito à parceria com os colegas. Eu falo que na política tudo se resolve através do diálogo e do compartilhamento de atribuições e poderes. Quanto mais poder você tem, acho que mais você tem que compartilhar. Quando eu cheguei na presidência da CCJ, que foi até agora, vamos dizer assim, o topo da minha atividade aqui no Senado Federal, eu falei, bom, agora eu estou com um poder muito grande, que é assumir a presidência da comissão mais importante, que é o coração e o pulmão do Senado. Eu tenho que reconhecer que sozinha eu não dou conta. Então, eu conversei com todos os colegas da comissão e nós organizamos uma estratégia, nós batemos recordes de aprovação esse semestre. Nós pegamos temas recorrentes, são temas que a gente sabe que tem muitos e designou um único senador como relator. Por exemplo, toda a parte de trânsito, código de trânsito, alteração, seja violência, regras, nós passamos para o Fabiano Contarato, que foi delegado na área de trânsito. Toda essa questão de armas, fora o decreto que nós suspendemos, agora nova regulamentação, tudo que está se alterando, para um outro delegado, o Alessandro Vieira. Pacote anticrime, com todos os adereços, passamos para o senador Marcos Duval. Agora, toda a parte eleitoral, o senador Marcos Rogério. Então, nós fizemos por blocos. Isso está facilitando, porque ele tem capacidade de unificar, de dizer o que um está prejudicado. Isso acelera. E nós criamos uma rotina que deu certo. Não tem privilegiados, não tem líder, ou ex-presidente de Senado, ou todos ali têm o mesmo tempo para falar. O regimento previa 10 minutos para cada discussão, nós reduzimos para 3. E todos concordam, um prazo máximo de um minuto de tolerância. Então, deu um dinamismo, eu diria que nós aceleramos ali em 70% o tempo da dinâmica e da aprovação de cada projeto. Então, enquanto, muitas vezes no passado, se votava um projeto, hoje se vota três. O Brasil tem pressa, o Senado não anda sem a CCJ, então eu tinha que reconhecer. Então, esse mérito eu devo a todos os membros da comissão, que são grandes parceiros na agilidade, na eficiência e no resultado dos trabalhos da comissão. Agora, neste momento da CCJ, a Previdência é Previdência? Previdência é Previdência. Qual o calendário que a senhora está trabalhando? Eu diria que esse momento da CCJ é Previdência, reforma tributária, pacote anticrime, a questão das armas e o Pacto Federativo. Ou seja, tudo que a princípio conseguiria, talvez, teria que ter quatro ou cinco anos de tarefa. Também com distribuições de atribuições. O calendário da reforma da Previdência está bem enxuto. É o primeiro, né? Está agora votando o relatório com o senador Tasso na quarta-feira e em seguida vai para plenário para cinco sessões ordinárias de discussão e votação. Volta rapidamente entre 48 horas e cinco dias na CCJ e vai para a segunda votação no plenário do Senado. Por conta dos prazos para promulgação e tem que ficar cinco sessões ordinárias em primeira e cinco sessões ordinárias em segunda no plenário, eu diria que 10 de outubro é um prazo extremamente razoável. Reforma tributária, qual é a reforma que a senhora acredita que é possível ou que é possível da reforma tributária votar este ano? Bom, quem vai decidir é o Congresso Nacional. Agora, a minha opinião é que tem dois pontos preliminares que eu considero praticamente verdades absolutas até então. Eu não conheço uma reforma tributária que tenha sido feita mesmo as mini-reformas que não tenham saído na sua essência, no esqueleto do chefe do Executivo. Porque são eles que têm os números, então tem que ser a reforma apresentada pelo governo federal. Não significa que nós vamos chancelar essa reforma, significa que ao chegar no Congresso é uma sinalização do que é possível e qual reforma a princípio o governo quer. E aí sim, tanto a Câmara quanto o Senado colocam musculatura nesse esqueleto, ou seja, enxertam emendas, alteram uma ou outra questão que entenda necessário. Esse é um primeiro ponto. E segundo ponto, nós temos dois Brasis, nós temos o Brasil que produz e nós temos o Brasil que consome. Esses Brasis nunca vão se encontrar num consenso se o bolo tributário é um só. Na hora de dividir, um perde e outro ganha. Como essa Casa da Federação e a maioria dos senadores aqui representam os estados mais pobres da federação, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dificilmente nós vamos conseguir incluir ICMS na reforma tributária dizendo que você vai tributar no consumo. A maioria dos municípios são estados produtores. Então, eu entendo que o segundo ponto significa entregarmos para o país uma reforma que mexa primeiro com a unificação dos impostos federais e desburocratize. E já no ano que vem nós discutiríamos o que faríamos com o ICMS. Então, seriam dois IVAs ou dois IBS, ou seja, dois impostos unificados. Os impostos federais em determinado momento e depois o ICMS. Se quisermos colocar ICMS nesse momento, nós podemos ficar mais 20 anos discutindo. Porque sempre empaca quando chega a reforma tributária quando o assunto é ICMS e isso há décadas. Ainda de economia, só mais uma questão, porque acabou de ser aprovado, totalmente aprovado, que é a MP da Liberdade Econômica. O que a senhora acredita que pode gerar de avanço? Essa MP é fundamental e foi fundamental. Ela desburocratiza as relações de negócios no Brasil. Estou falando praticamente daqueles que geram os empregos que estão faltando hoje no país. Nós temos quase 13 milhões de desempregados. No ranking mundial, nós somos um dos piores países para se fazer negócio no mundo. E mesmo aqueles que fazem, eles lutam contra uma burocracia perversa. A coisa mais difícil no Brasil hoje é você abrir uma firma, você abrir um comércio. Eu quero ser costureira, quero abrir lá como micro empresária e só eu que vou trabalhar e quero gerar dois empregos. É tanta junta comercial, é registra, receita federal, tem que ir em cartório, tem que tirar certidões. Por que não isso online, se tem baixo risco ambiental, baixo risco de sonegação e tudo mais. Então, a medida provisória ao desburocratizar, ela pode estar gerando uma economia para aquele que tem que gastar, que é quem começa com a iniciativa privada, eles falam de algo de 80 bilhões, que é o custo hoje para essas empresas. Ao diminuir esse custo, o que significa? Que esse micro, pequeno, médio empresário, mesmo grande, vai poder estar gerando mais emprego, vai poder estar abrindo uma nova firma. Se ele leva hoje de 60, 40, 60 dias para abrir uma firma, se ele vai poder abrir em 5 dias, esse trabalhador que estava desempregado não vai ficar desempregado em 60 dias, ele vai ficar desempregado só 5, porque ele vai ser contratado imediatamente. Eu acho fantástica essa medida provisória, ela é quase tão importante quanto a reforma tributária, ela vai ter um efeito imediato, eu diria que em 60 dias, 90 dias, nós vamos começar a ver o resultado da medida provisória. Já está acabando, senadora. Então, já vou perguntar só a última pergunta dessa entrevista, que é o seguinte, no começo eu falei muito da sua trajetória política, a palavra primeira, primeira presidente da CCJ, mulher, primeira prefeita de Três Lagoas, primeira vice-governadora, que chegou a assumir interinamente também o governo de Mato Grosso do Sul, a gente falou de várias situações de primeira, mas a minha pergunta é, de fato, qual é, o que a senhora quer ter o prazer de dizer assim, eu sou a primeira a? Eu acho que eu já sou, assim, dentro do meu estado, eu sou a primeira a quebrar esses paradigmas, então, eu já estou feliz por isso, né, acho que já fui muito mais longe do que os meus maiores sonhos, meu pai dizia muito isso, e hoje eu entendo, porque eu também sou assim, para quem nunca resolveu entrar na política, e hoje conseguiu abrir caminhos, no meu estado, eu quero, eu já estou satisfeita, agora, se você tirar a palavra primeira e deixar, eu quero ser, eu quero continuar sendo uma brasileira, uma mulher brasileira, fazendo a diferença, não só mais para as mulheres, mas para toda a população. Muito obrigada pela entrevista, eu que agradeço. Música 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 Música